Olá Amizu, você tá valendo bicho... Black Ops 2 bicho... Online... Ah, deu que pau do chão, deixa eu sair... Saco! Atualizou... É isso que eu não entendo... Que fase cara, vai jogando aí... Nossa, passou por mim, achei que era o inimigo bicho... Pega o Nordestim... O Nordestim mudou, os Tachelli aqui não... Uh, Mizuno... Vamos refugiar na casa aqui, Mizuno, que eu vou dar uma camperadinha, Mizuno... Tá com dogs? Tô... Vai conectando aqui, mas não entra... Oh saco cara... Ah, entrou... Beleza, vai jogando... Eu vou tentar dar join, mas... É... Vai jogando aí... Ah, peraí... Vou sair da casa aqui, que agora os caras me viram aqui bicho... Tem que sair, que se não... Pega... Ok... Beleza... Estou aqui... Ixi Mizuno, vou pegar o helicóptero bicho... Aí ó... Falta só a nesinha, Mizuno... Não posso perder bicho... Peguei, Mizuno... Entrei... Olha lá... Forte no vintrigo... Patrário, hein... Matou no outro time... Olha o Matox, velho... 10 barra zero... Atac, reload! Ah... Friendly RCXD inbound... Cadê, cadê, cadê... Tem... Tem... Aspetta... Cinema... Escort drone... Assim... Isso é seu? Escort drone é seu? É! Sniper! Oh, meu deus do ceus... Sniper, não bicho... Está bem vindo a ver... Ah, fila da puta! Não tinha visto! Ah, não tinha visto! Filha da puta! Mas que bosta, cara! Por que o Spartan não matou o cara, bicho? Ah, Mizuno! Pronto! Ganagem! Eu estou na boca! Ataca e desligue! Deu bala pra caralho! Toma, trouxa! Você acha que você é melhor que eu, bicho? Nem fudendo, cara! Vamos lá, Mador! Porra, o Mizuno veio e me matou, viado! Ah, não, Mizuno! Eu ia pegar o Dordes, bicho! Não, não agora que você me matou! Da hora que o filha da puta lá de Sniper Ele deu 10 tiros em mim, bicho! Não vi de onde estava vindo! Deu 10 na zero que eu entrei! Viado! Pronto, voltei pra... Type! Viado! Ó, 22x2! Tá gravando ali? Ó, anda pro Youtube! Ó, dá pra puta que pariu, bicho! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ai, bicho! Meu Deus do céu, pera aí! Granada! Isso aí, gente! Cala a altura! É isso aí, ó! Ó, viado! Uh, boa porra da granada! Caralho! Vamos lá, hein! Que pariu, bicho! Opa! Nossa! A missão quase completa! Não quita agora! Ah, bicho! Ê, filhão! Vai querer Sniper! Tomou na fuça! Ah! Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Ah, Mizuno! Não sai, ó. Foi? Ah! ymn fui pra trás... Foi? E aí O jogo Seu certo é o nosso também, né? Volta, volta, volta! Tchau, mig�o! Chupa! Chupa, filha da puta! Aí, toma! Toma no cu, pô! Aí, mig�o! Obrigado por ter assistido, senhor! Rejo aí, mas é isso aí, ó. Matei um lado e depois eu puxei pra cá, mig�o, né? E aqui o câmbio. Ah, esse funde é mijo. Fui, tchau! Valeu